Muito bem, amados, queridos, vamos começar como sempre falando com o papai, pedindo a ele a direção deste culto. E agora a igreja de Jesus ora comigo e com a pastora Ângela. Deus, mais uma semana se inicia, Senhor. Estamos aqui, Pai, na Tua presença. E o nosso pedido, Paizinho, é para que o Senhor tome conta deste culto no ar. Que o culto no ar seja um canal de bênção na vida do Teu povo. Usa a minha pastora Ângela, nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas. Usa-nos, Deus, para fazer a obra, Senhor, que vem do Teu coração, para levar, Deus, a Tua palavra, o Teu bálsamo, o Teu refrigério a milhares e milhares de corações no Brasil e no mundo. Deus, nos ensina, Pai, a sermos cristãos de verdade. Coloque em nosso coração amor e nos dá, Senhor, o direito de sermos emissários do Teu reino, propagadores da Tua palavra e da Tua misericórdia. E que todos que já estão aqui, os que vão chegar, sintam, Deus, a Tua presença. Sejam, Deus, cheios da Tua graça. Pai, nós pedimos a Tua recompensa, Deus, o milagre da multiplicação para todos os dizimistas e ofertantes desta obra. São Teus filhinhos e filhinhas que, com amor no coração, sustentam a Tua obra. Fazem esta igreja avançar. E fazem aquilo que o Senhor ordenou aos Seus corações. Então, Deus, eu peço a recompensa. Peço que o Senhor faça transbordar os lagares. Que o Senhor encha a família de saúde, de paz, de compreensão. Que o Senhor coloque tudo no Seu devido lugar, recompensando Teus filhos e filhas por nos ajudar a fazer a Tua obra. Abre as portas, Deus, para abençoar os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Os que pedem a oportunidade para ajudar esta obra, os que oram por ela, que amam ela, Deus. Porque sabem, Pai, que esta obra é uma obra nascida em Teu coração, gerada em Teu coração. Abençoa todos, Pai. E nos dá hoje um culto abençoado. E receba, Deus, cada adoração de cada uma das Suas ovelhinhas. Ovelhinhas que o Senhor nos deu para tomar de conta. Abençoa todos, meu Deus, no santo e eterno nome de Jesus Cristo. Amém. Para a glória de Deus, ontem nós ficamos felizes, porque pela primeira vez na história da Pão da Vida, nós realizamos dois cultos, um atrás do outro. Foram os cultos de Santa Ceia. E ontem na igreja, a minha alegria foi grande, porque eu vi os dois cultos cheios. Muitas pessoas cearam. Não dá nem para a gente saber quantas. Seiscentas, setecentas, não sei quantas. Mas muitas pessoas cearam. E dentre aquelas pessoas que cearam, havia uma jovem que quis tirar uma dúvida comigo. E ela queria saber se pelo fato dela estar separada ou não, ela poderia cear. E eu disse a ela, você me fez uma pergunta, e eu vou te fazer outra. Ela disse, faça, pastor. O homem deixou você, não foi? Foi. Mas Deus. Você sente que Deus te deixou também? Você sente que quando esse homem saiu da sua vida, Deus saiu também? Ela disse, não. É Ele que tem me sustentado. Está respondido. Você pode ser a minha filha. Pode ser as vezes que você quiser. E a palavra que eu coloquei aqui hoje é Salmo 25, versículo 8, que diz, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Que caminho é esse que Deus mostra aos pecadores? É o caminho do amor. É o caminho que leva até Ele. Jesus disse, eu sou o caminho, sua verdade e sua vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É esse caminho que Deus tem mostrado para nós. É um caminho onde não há sombra de dúvidas. Onde não precisa de atalhos para você alcançá-lo. É um caminho em que você entra por Ele e sabe aonde vai chegar. E sabe que no meio deste caminho você vai encontrar um porto seguro. Vai encontrar um lugar de apoio, de sossego para o seu coração. As pessoas têm feito muitas perguntas para si mesmo e às vezes elas respondem a pergunta. Mas respondem de forma errada. Porque respondem a pergunta de acordo com a sua justiça. De acordo com a doutrina humana. E não é nada disso que Deus nos ensinou. Amados de Deus, o amor de Deus por nós é tão grande. Que a gente não consegue nem sequer compreender. Não conseguimos entender. Mas hoje nessa mensagem, na abertura desse culto no lar. Eu gostaria de falar para você desse amor. Desse amor desse Deus grande, extraordinário, maravilhoso. Que nos fala do seu amor de uma forma tão explícita, escancarada. Que se torna tão simples. Que às vezes até assusta. Porque no nosso dia a dia nós estamos acostumados a coisas complicadas. Você vai marcar uma consulta, não sei quantos meses. Você vai marcar uma cirurgia, não sei quantos meses. Você começa a marcar uma série de coisas na sua vida e sempre é adiado para depois. Você vai fazer um financiamento de uma casa, de um carro, não sei quantos papéis, não sei quantas coisas. É tanta coisa que são precisas. E as pessoas às vezes trazem isso para a sua vida. Acha que com Deus é do mesmo jeito e não é. A vida com Deus ela é descomplicada, ela é simples. É uma vida que você... Eu decidi caminhar com Deus. Pronto. Meu caminho está aberto. A decisão é minha. E a palavra de Deus vai dizer que nada nos separa do amor dEle. Mas tem pessoas que ficam pegando as coisas do mundo e trazendo para a vida espiritual. E não é assim. Além de todas as coisas que você possa imaginar, ainda existem pessoas, crentes, pastores, dirigentes da igreja que querem pôr a você uma série de condutas, de práticas para você caminhar com Deus quando na verdade nada disso é preciso. É preciso apenas amor. Porque por amor você para de pecar. Por amor você tenta ser melhor. Por amor a Deus você tenta ser semelhante a Ele. E a partir do momento que você se aproxima mais de Deus, você fica mais parecido com Ele. É tão simples se vir a Deus. É tão maravilhoso e tão simples assim. Descomplicado. É descomplicado. Mas a religiosidade das pessoas tentam complicar a sua união e a sua relação com Deus. E você não deve deixar que isso aconteça. Porque a sua relação com Deus, ela está acima de qualquer outra relação ou relacionamento que você possa vir a ter na vida. A Bíblia Sagrada, ela diz que quem convence do erro e do pecado é o Espírito Santo. Então não é alguém dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Querendo ditar normas para a minha vida, regras para a minha vida, que vai me fazer ser melhor. Não é essa pessoa que vai me fazer ser melhor. É Deus. É o Espírito Santo que habitando em mim, me ajuda a melhorar a minha conduta. Analisar os meus erros, trazer o meu coração a arrependimento e gerar no meu coração a vontade de levar uma vida que agrada a Deus. A pregação é maravilhosa, é a palavra de Deus. Os louvores são maravilhosos, são cânticos de adoração a Deus. Mas o trabalhar do Espírito Santo aqui dentro, de cada um de nós, no profundo do nosso ser, no recôndido do nosso coração, é que vai falar mais alto, pastor. É que vai falar mais alto. Porque às vezes alguém vem trazer uma palavra para mim e eu não recebo. Porque às vezes eu estou achando que aquela pessoa está querendo ser melhor do que eu. Aquela pessoa está querendo ser mais santa do que eu. Mas quando é o Espírito Santo falando, aí a conversa é diferente. Aí eu começo a entender, a compreender que realmente eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. E aí é onde começa a grande e maravilhosa transformação. A saga da salvação. Então assim, a mensagem de hoje é para dizer para você que não se preocupe com relação a como você está. Porque quando você aceita Jesus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas aceitam Jesus e ficam olhando para as pessoas. A pessoa decide a caminhar com Cristo e vê o amor de Deus, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, mas ela fica olhando para as pessoas. Ela fica olhando qual é o julgamento das pessoas. O que é que elas pensam? Elas estão olhando a minha roupa, estão olhando o meu proceder, estão olhando o meu caminhar, estão olhando o meu falar, estão olhando isso, estão olhando aquilo. E você, quando você fica olhando para as pessoas, você deixa de olhar para Deus. E nesse momento é como se você estivesse caminhando no mar revolto, com ondas muito fortes que podem lhe derrubar a qualquer hora. Eu queria que você soubesse que muita gente entra para uma igreja, segue a Jesus Cristo e se afasta depois. Sabe por quê? Porque está olhando para o homem, para a mulher. Não viva a sua vida para dar satisfações ao seu vizinho da direita ou da esquerda, para dar satisfações a quem é da sua família. Viva a sua vida pensando em agradar a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor está mudando o meu viver. Eu sei que o Senhor está mudando aqui dentro, porque eu sinto. Nós sentimos quando Deus está aqui dentro. Quando Ele entra no nosso coração, a gente percebe as mudanças, a gente mesmo percebe. Então, Senhor, o que eu quero é te agradar, o que eu quero é fazer o que te agrada. Se os outros vão ver o Senhor em mim, maravilha, ótimo, graças a Deus. Mas eu quero que o Senhor olhe para mim como um espelho e veja, Senhor, que o meu rosto está parecido com o Teu, que as minhas atitudes estão sendo de acordo com a Tua vontade. Por aí vai. Aceitar Jesus e olhar para o povo, é mesmo que está havendo a queda. Agora, aceitar Jesus e olhar para Jesus, porque todas as vezes que você aceita Jesus e olha para o povo, você fica se julgando e se condenando, porque o povo lhe condena mesmo. Mas quando você aceita Jesus e olha para Ele, você está olhando para o perdão, olhando para Aquele que é o caminho, é a verdade e a vida. Essa mensagem é para você. É para você que está aqui, às vezes que está pensando assim, não, eu vou deixar de ser crente. Eu vou deixar de ser crente. É muita coisa. É muita cobrança, é muitas regras, é muita doutrina, é muito isso, é muito aquilo, não posso fazer nada, não posso dizer nada. São muitas acusações. Esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso. Olhe somente para Cristo e Ele te dará a alegria de viver para Ele. Às vezes você pode até ficar triste, porque você está sentindo as mudanças que foram feitas no seu coração, mas os outros não. Mas não importa. Mais cedo ou mais tarde, todos vão concordar. É, Deus é na vida dela. Deus fez na vida dela. Ela mudou realmente. Houve uma transformação. E não tem como esconder essa transformação, porque vai chegar a hora em que todos vão ver o que Deus fez na sua vida. Todos vão perceber. Ou de um jeito ou de outro. Vão ter que perceber. Porque quando Deus entra na nossa vida para mudar, Ele entra com tanta força, Ele entra com tanto poder, que não tem como esconder as mudanças que Ele faz. Então, você vai ter que esperar esse tempo de todos olhar e dizer, é Deus. Só Deus faz o que está acontecendo aí. Recebe, se alegra e viva para Cristo. Pastor Ângela. Foco. É. Olhar em Jesus. Fitar os olhos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Vocês já pararam para perceber que quando a gente começa a dar muita importância às opiniões dos outros, quando a gente começa a ouvir muito o que o outro quer, o que a outra espera de nós, geralmente a gente se fragiliza. Geralmente. Mas quando a gente olha para Jesus, por mais frágil que a gente seja, o Senhor mostra para mim e para você o quanto Ele nos coloca de pé todos os dias e nos faz vencedores. Porque Ele já fez isso por mim e por você. Sabe? Então, de manhã a gente estava conversando, o Paixão dizendo assim, lembrando de coisas que a gente já fez, de comportamentos que a gente teve, e lembrando, a gente mudou não é porque a gente amadureceu, não é porque os anos passaram, que tem maturidade, que vem com a idade, que a gente aprende, que tem experiência, mas a gente está falando de transformação. Aí transformação é com Jesus. Aí é com o Senhor. A verdade é que quando nós caminhamos olhando para Jesus, deixando o Espírito nos levar, não é a vida levar a gente, não. É o Espírito Santo nos conduzir, sermos guiados por Ele, é que as coisas vão mudar. Aqui dentro nós começamos a perceber um mudar do Senhor. Daqui a pouco, como o pastor falou, as pessoas vão olhar e vão dizer, eita, é Jesus na vida dele, é Jesus na vida dela, porque se fosse em outro momento, teria sido diferente. São transformações que a gente sabe, que a gente, por mais que quisesse, a gente não conseguiria fazer. Comportamento de crente, de quem ama Jesus, de quem suporta coisas, que não suportaria, se não tivesse em Cristo Jesus. de quem lança um perdão que você jamais colocaria, porque você era orgulhoso demais. Coisas desse tipo, sabe? Então olha para Jesus, deixa Jesus trabalhar em você, confie no moldar perfeito, do oleiro por excelência, deixa Ele agir na tua vida. Ah, irmãos, esses dias eu me lembrava de, desse tipo de coisa que acontece, sabe? Eu pensando, Deus, quando a gente fica só olhando para o Senhor, e não importa o que aconteça aqui ao redor, a gente caminha, a gente avança, a gente alcança, níveis que o Senhor quer que a gente cresça, níveis espirituais, mas quando a gente começa a dar ouvido, você se importa demais, você fica se engessando, você fica querendo dar satisfação para os outros, deixa eu te dizer, enquanto você está muito preocupado em dar satisfação para o outro, você deixa de fazer o que Jesus quer que você faça. Se é de se preocupar, então se preocupe em agradar a Deus. Esses dias eu conversava com umas irmãs, enquanto elas falavam isso, eu dizia, vocês estão tão preocupados em dar satisfação para as pessoas, em querer atender as expectativas dos outros, e vocês estão entendendo que enquanto vocês estão fazendo isso, vocês estão desagradando a Deus, porque vocês estão deixando, por exemplo, de cumprir o chamado de vocês, pensando o que o outro está dizendo? O meu compromisso é com o Senhor, o meu agradar primeiro tem que ser para com o Senhor. Será que você pode parar e pensar nisso? Que quem derramou o seu sangue, que quem se sacrificou, que o único que poderia agir dessa forma, e te dar esperança de salvação, transformar a sua vida é o Senhor? Olha para Ele, conta com Ele, busque Ele e nele tudo o que você precisa, o seu auxílio para tudo, comemore, sabe? É como um pai e uma mãe que vê os passos do filho, e por mais que ele ainda não esteja como ele deveria estar, mas você comemora cada vitória, cada passo, cada etapa, o Senhor olha para a gente assim, eu converso muito com Deus e digo, eu sei, Senhor, que o Senhor está feliz comigo, que o Senhor tem que se agradar de mim, porque muitas coisas, Senhor, eu já melhorei, melhorei por amor ao Senhor, e deixei o Senhor me transformar, acredite, quando você diz isso para Deus, Senhor, me molda, oh Deus, faz o teu querer, Senhor, eu sei que vai ter coisas que vai doer, o pastor tem aquela frase, que é impactante, que os irmãos amam repetir, não tem lapidação, que não quer, pastor? Não arranque pedaços. Eita, Jesus! Mas o moldar do Senhor sempre é para fazer o melhor na nossa vida, e as pessoas que estão ao redor também recebem disso. Por esses dias, enquanto a gente conversava, umas irmãs diziam, é sério, pastor, a senhora era desse jeito? Ah, menina, eu era, eu era terrívelzinha mesmo. Como é que você era antes de Jesus? Você consegue perceber as transformações de Cristo já na sua vida? Você consegue entender que por estar em Cristo, quantas coisas o Senhor já fez porque você se permitiu ser moldada por Ele, porque você está debaixo da graça, você está nas mãos dEle, você diz como salmista, Senhor, todos os meus dias estão nas Tuas mãos. Quantas coisas? Quantas vezes você já se calou e você não teria se calado em outros momentos? Quantas vezes o Senhor te deu ousadia que você não teria por si só? Quantas vezes você deu passos que só a fé pode fazer você dar? Ah, irmãos, como é maravilhoso ter o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Coisas que só Deus pode fazer. Deixar o Senhor trabalhar, deixar o Senhor nos justificar, deixar o Senhor agir. Acredite, esse moldar é tremendo. E talvez você diga, ah, irmão, mas eu não mereço estar na presença de Deus. E quem é que merece? É favor, é graça, é bondade de Deus para conosco. Talvez você fique se diminuindo aí, quando Deus está dizendo, filha, o meu sangue foi derramado por eles, mas foi por você também. Aleluia. Não foi uma gotinha para um e duas gotinhas para o outro. todo o meu derramar, todo o meu sacrifício foi completo por cada um de vocês. Então você não pode ficar se achando menos que ninguém. A gente não se acha mais, mas também a gente não se acha menos. A gente se encontra como corpo e como membros desse corpo de Cristo, todos importantes e incompleto, estando debaixo da autoridade do que a cabeça, desse corpo Jesus Cristo, em nome de Jesus, acredite, é Ele quem mostra o caminho para nós. É Ele quem faz a grande transformação aqui dentro. Eu não sei aonde você precisa ser tocado, transformado por Deus, mudado pelo Senhor, mas não há nada que Ele não possa fazer quando nós nos rendermos. Quando você se rende, sim, Senhor, seja feita a tua vontade, sim, Deus, eu aceito. Eu não sei como que você fala isso com Deus, mas em um certo momento eu chorava, porque eu chorava mesmo, irmão, de verdade, aquele choro que diz assim, ai, Deus, eu não queria, vai doer demais, mas eu aceito, Senhor. Eu não queria, eu dizia, Senhor, eu não queria, mas eu aceito. Eu aceito, eu me rendo à tua vontade. Irmão, olha, eu nunca pensei em orar dessa forma, em chorar na presença do Senhor desse jeito, mas eu dizia, Senhor, eu sei que vai doer, Deus, mas eu me rendo ao Senhor, eu me rendo, faz do jeito que o Senhor quiser. E Ele trabalha poderosamente em nós, nessa região aqui, que só Ele passeia, que só Ele sonda, e que só Ele trabalha. Glórias a Deus. Porque será que o Senhor está falando isso conosco hoje? Certamente que é porque nós precisamos entender que há um trabalhar de Deus constante, um moldar do Senhor constante em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Eterna gratidão. É o hino que nós vamos ouvir agora da Dorinha Viana. Seja eternamente grato ao Deus que tudo pode. Ao Deus que tudo determina, ao Deus que tudo realiza. Você me escolheu, mesmo sabendo quem eu era, me deu uma nova chance, quando ninguém acreditava em mim. Trocou as minhas vertes E me fez assentar Entre os grandes na terra Pra te adorar Te darei o meu amor Te darei o meu louvor Não esconderei O que sinto por você Enquanto aqui eu viver Enquanto aqui eu viver Quando firo o Teu coração Com as minhas atitudes Me encontro sem forças Pra contemplar a Tua santidade Me volto para Ti, Senhor Pedindo o Teu perdão Sinto novamente a paz no meu coração Te darei o meu amor Te darei o meu louvor Não esconderei o que sinto por você Enquanto aqui eu viver Quando firo o Teu coração Com as minhas atitudes Me encontro sem forças Pra contemplar a Tua santidade Me volto para Ti, Senhor Pedindo o Teu perdão Sinto novamente a paz no meu coração Então Te bendirei Também Te exaltarei Expressarei a Ti a minha adoração Então Te bendirei Também Te exaltarei Expressarei a Ti a minha adoração A Ti a minha adoração 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 Rádio Pão da Vida 24 horas Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória Segunda-feira Abençoada é essa Jesus Vamos entrar com conselhos e testemunhos Pra glória de Deus Louvado seja o nome de Jesus Daqui a pouco nós vamos mostrar a ação Que foi feita lá no bairro Santo Antônio Pela Pão da Vida Pelo amor em ação Eu acho que foi uma das maiores ações até hoje Foi grande viu Foi grande a ação Quem é que está na live aí que viu Quem foi que viu Só quem viu bote eu Quem foi que chegou a ver essa ação irmãos Cadê o povo de Deus pra dizer Pastor eu vi Eu assisti a ação Ação social do bairro Santo Antônio Quem foi que viu Foi uma ação tremenda né Muitas pessoas assistidas Graças a Deus E fiquei muito feliz irmãos Porque Ontem mesmo a noite Na igreja O irmão Adriano Estava dizendo pra mim Pastor Uma mulher chegou pra mim E disse assim Deus hoje Satisfez Todos os meus desejos Que eu estava sem comida em casa Eu estava andando quase nua E vim aqui pra igreja Estou saindo com tudo aqui Fizeram minha sobrancelha Fizeram minhas unhas Peguei cinco peças de roupa Ainda estou levando Uma cesta básica Então Deus hoje Ele satisfez Todas as minhas As minhas vontades Olha aí a ação A pastora Angela Com as irmãs Arrumaram Sabe Coisa tremenda assim Porque teve uma assistência tal Até esterilizador De equipamento Estava ali Eu mostrei aí Esterilizador aí As irmãs fizeram Limpeza de pele Né Teve medicamentos Aí a mãe do pastor lá Olha A mãe do pastor Magno É a mãe do irmão Stiles E as irmãs Estavam ali Olha Pegavam logo Era de duas Uma numa mão Até a outra Que era pra terminar ligeiro As irmãs iam tudo feliz Está vendo Tudo alegre E foi montado assim Um ambiente de loja Dentro da igreja A Clenilda Maia Estava lá E tinha azedinha E tudo E o que eu vi Irmãos ali Foi uma alegria Muito grande Porque Eu vi muita coisa Oferecida Para as irmãs As crianças Eu vi ali É pena que o pessoal Do Instagram Não está vendo A cena que a gente Está vendo aqui Mas eu vi ali Muitas pessoas Entrando A irmã é uma benção A alegria delas Em servir a Deus Aí A Jane Silva Jane Silva não A irmã Clarinha A irmã Clarinha Disse que chegou Uma menininha De dez anos E disse Eu tenho dez anos Mas minha mãe Está no bar bebendo Mas eu queria tanto Trocar essa sandalinha aqui É Tinha criança Que chegava só mesmo Aí ela disse Pode entrar Escolher minha filha Pode entrar A vixinha entrou Disse que veio toda alegre Já trocou as sandalinhas Deixou as sandalinhas Que ela estava lá Que estava comidinha Estragadinha E já saiu de sandália nova Roupa nova Né As irmãs maquiaram As crianças Né Houve assim um momento De Uma alegria muito grande Irmãos E isso Nos traz uma alegria Grande a alma Ao coração Porque você vê Uma igreja Se transformar Numa loja Num salão de beleza Para poder Aí o pastor Magno O pastor lá Do bairro Barrocas De Santo Antônio Né O irmão David Que é obreiro Lá também Então assim Nós tivemos Essa alegria De ver Todas essas crianças Assistidas Né As irmãs Pintando as criancinhas Com o maior carinho Para elas participarem Escolher seus presentinhos Né E assim Aí o irmão Steve Então muitas coisas Foram feitas ali Irmãos Que não se faz Normalmente Nas obras E a igreja Foi alcançada Por esse amor De Deus Foram distribuídas Muitas cestas Básicas Foi distribuído Muita roupa Muita gente Escolhendo roupas As irmãs Têm direito De escolher Cinco peças Não era pastor? Era pastor Ainda sobrou Foi uma coisa Assim Cinco peças Cada um Escolhia cinco peças A multiplicação Do céu Naquele lugar E é porque o pastor Chegou Já estava acontecendo Já estava quase Na finalização Eu já cheguei Quase duas horas Depois que tinha começado E você vê aí Os meninos Recebendo as baganinhas Pipoca Percebendo Chocolate E alegria Das crianças A felicidade Das mães As tias A irmã Márcia Estava lá também As irmãs Ali Manu O Adriano Fazendo Depois vocês vão ver O vídeo editado Que o Adriano fez Com depoimento Das mães Das crianças Da pastora Angela Então assim Quando você consegue Mobilizar a igreja Para fazer um atendimento Como esse Num bairro tão pobre Como é o bairro Barrocas Uma região Tão humilde Olha aí A alegria delas Demais Pastor A alegria delas A alegria delas De estar vendo isso A igreja Pão da vida Chegando em lugares Que as pessoas Têm uma necessidade Grande A igreja do amor Chegando a lugares Onde eles têm Uma necessidade Grande E foi distribuído 120 litros De leite Foi entregue Para eles lá E assim Irmãos Como pastor Como líder Dessa igreja A minha gratidão A Deus É muito grande Irmãos É muito grande Porque a gente vê Que A alegria A felicidade Você vê o rostinho Das crianças Dos irmãos Que estão trabalhando Na obra A felicidade deles Das mães Olha o rosto Dessa mãe Que vai aparecer Agora com a filhinha Ela já estava Com a cestinha Embaixo Ela já tinha recebido A sua cesta Já tinha escolhido Suas roupas A alegria dela De dizer Nossa Foi bom demais Foi maravilhoso Então assim Você Proporcionar Há pessoas Que precisam Proporcionar Alegria Né E a irmã Márcia Também feliz A irmã Márcia Diz que era A irmã Elenilson A irmã Elenilson É A irmã Elenilson Né Então o que é Que a gente percebe Aí Olha Os jovens da igreja Tudo felizes A gente percebe Que há um momento De comunhão E tudo isso Não teve Nenhuma confusão Não teve Nenhuma discussão Não teve nada Foi tudo muito feliz Tudo muito alegre Todo mundo feliz E assim você vê Que há uma obra De Deus sendo realizada Em plena comunhão No Espírito Santo Do Senhor Né A irmã Clarinha Aí que não perde Nenhuma Tá em todas Ela não sabe Claro é É disposta Demais Deus do céu E é impressionante Irmãos Olha como é que ficou A igreja dentro Presta atenção E aí já tinha muita coisa Que tinha saído Né Paixão Que você chegou já Já foi duas horas Depois do início Eu cheguei Já tinha saído Muita coisa E aí eu tô mostrando Que a pastora Ângela Com as irmãs Elas criam esse ambiente De loja Quer dizer Não é você Dar a peça à pessoa É você deixar ela Escolher E de graça Ninguém pagou Absolutamente nada Irmãos É tudo de graça E deixa a pessoa Escolher Entrar lá E pegar as coisas Que querem pegar Né Aí a pastora Lúcia Irmã Gliciane Essas meninas aí Pastor As equipes chegaram De nove horas de manhã A gente tava lá E eles tiraram direto Sabe Então assim É de uma entrega De uma dedicação Muito linda No Senhor Jesus A gente teve alguns depoimentos Que impactaram muito a gente Por exemplo Essa nega aí Vocês não conhecem não O ministério A pastora Jossanete É um suporte incrível pra nós Né De espiritual E chega Ela chega com aquilo Que a gente nem imaginou Que precisava Ela chega Ela sabe exatamente O que a gente precisa Na hora que precisa Ela chega A gente Teve alguns depoimentos Por exemplo Pastor As irmãs do ministério infantil Ficaram muito impactadas Porque Na hora que elas diziam Assim por exemplo A mãezinha chegava Pegava suas peças Quando as crianças entravam E teve algumas irmãs Que chegaram depois Aí se elas dissessem assim Pode escolher Ou uma roupa Ou um brinquedo A criança escolhia a roupa Pastor Se tivesse que escolher Elas escolhiam uma roupa Então assim Elas ficaram Olha aí Arruma de calçado Pastor Arruma de roupa Elas ficaram impactadas Por isso Pastor Gilvânia Essa aí a pastora Estava lá A esposa do pastor Cícero Foram mais de 30 irmãos Pastor Que foram das congregações Da Pão da Vida Pra nos ajudar lá A pastora Silvana Estava lá também E assim pastor O que eu acho interessante É que olha aí As irmãs escolhendo Tá vendo É sim Interessante como elas respeitam Você fala 5 peças É 5 peças Já teve a ação Que você fez pastora Que era 10 peças Teve É porque como a gente sabe Que a comunidade Não era só a congregação Né A comunidade Veio gente de longe Pastor Pra essa ação Né Então a gente ficou assim Não vamos Já que tem os serviços Vamos ceder dessa forma Mas Deus multiplicou De uma forma Que no final A gente disse Pode pegar mais Porque tinha Realmente né O trabalhar de Deus É muito tremendo E assim Teve algumas coisas Que por exemplo A gente não pode registrar Teve uma mãezinha Que colocou a bebê Pra mamar E ficou deitada Com a bebê Fazendo a sombra Não vou perder Essa oportunidade Sabe pastor Isso pra eles É de uma alegria tremenda As crianças Todas elas que chegaram E todos os comentários Que eles fizeram A respeito da chegada Da igreja Do amor dos irmãos De estarem conversando De estarem ali né Compartilhando as suas alegrias A nossa alegria De estar ali servindo ao Senhor Aos nossos irmãos E a alegria deles De receberem Esse serviço né Na congregação Então é muito poderoso É coisa linda demais Quero louvar a Deus E agradecer Pela equipe que foi E nos ajudar lá Como eu falei Foram mais de 30 irmãos Que chegaram Pra nos ajudar Né Em tudo Em tudo Chegaram pra ajudar Com tudo Então Deus Deus seja louvado Em todo o tempo Porque ele é fiel E as crianças Estavam assim Maravilhadas né Com tudo pastor Com a ministração Que elas receberam Do ministério infantil Já ali na porta né O amor de Deus É muito tremendo E aí tinha De tudo um pouco Pastor Tinha um setorzinho Que quando o pastor Chegou Já tinha Já tinha acabado Que era um setor Que a gente fez Tipo de utensílios Do lado Então tinha Vasilhas né Tinha coisas de cozinha Ah os irmãos amam Glória a Deus E nessa hora aí Que Clenilda Estava aí Foi a hora Que chegou o leite né Chegaram duas caixas De isopor De isopor grandes Com leite Já o leite Veio da fazenda do pai Já veio na Na embalagenzinha De um litro né Algumas famílias Pegaram três litros Outras pegaram dois Outras pegaram um De acordo com a quantidade De crianças Tinha na casa Porque é uma obra Que a gente realiza Com muito amor Irmãos Porque nós temos Que entender queridos Que a igreja Ela não pode ser Uma igreja Que não seja Inclusiva A igreja Ela tem que ter A missão De se vir ao povo Com a palavra de Deus O alimento espiritual E se vir ao povo Com o bem necessário Apóstolo Tiago Irmão de Jesus Cristo Ele disse O que que adianta Você dar a palavra Para o irmão E não suprir Suas necessidades Então a igreja Tem essa missão também De suprir Suas necessidades E nós ficamos Muito gratos a Deus Porque hoje O que eu posso ver Hoje pastora Ângela É um envolvimento Da igreja Sim Um envolvimento Total da igreja Sobre tudo isso Que a igreja Vem fazendo Em todas as igrejas Pão da vida A realização Dessas obras sociais Onde os irmãos Pegam suas roupas Doam Outros dão O diz Uma oferta Que é oferecido Para isso Outros ofertam Amor e ação E a obra Vai acontecendo E famílias Vão sendo alcançadas Crianças Vão sendo alcançadas E essas pessoas Quando recebem isso Irmãos Elas recebem Uma demonstração De amor Inclusive Paixão Algo que foi Que as irmãs Comentaram lá E eu acho Muito louvável De a gente trazer Porque é para a glória De Deus Foram irmãs Que disseram Pastor Eu sei que tem Bazar em outras igrejas E eu entendo Pastor Que a igreja faça Porque precisa Para ter os recursos Mas glória a Deus Que o Senhor Nos deu esse direcionamento De a gente chegar E eles poderem fazer Porque realmente É difícil Pastor Você olha Para uma pessoa Pastor Que não tem condições Por exemplo Crianças que diziam Você pode me dar Um chocolate Porque eu não sei Há quanto tempo Faz que eu não como Um chocolate Então imagina Um bombom E teve exemplos Por exemplo De irmãs que estavam lá Tinha uma que estava lá Fazendo o cabelo E quando ela soube Que chegou o leite Pastor Ela começou a dar glória a Deus Glória a Deus Quem me contou Isso foi a irmã Marla Que esteve conosco Teve uma até Que falou que tinha Muito tempo Que não bebia leite Ela disse Aí Marla disse Ângela Pastor Ela estava lá E quando ela ouviu Falar que tinha chegado leite Ela disse Glória a Deus Glória a Deus Porque fazia dias Que o filho dela Não tomava leite Sabe Pastor Então assim A gente sabe a importância E ouviu um testemunho Como esse Que Deus chegou Com aquilo que a pessoa Precisava Naquele momento Então nós agradecemos demais Deus Deus é muito bom E a gente sabe Que é tudo isso Teve uma irmã Eu comentei isso Que teve uma irmã Grávida Por exemplo A gente tinha lá Kits de bolsas Roupas de bebê Então teve muitas mãezinhas Grávidas Que saíram Com seus presentes Para a chegada do bebê E tudo é muito especial Gente Tudo é muito especial Eu falo muito isso Eu vi aqui uma irmã Comentando no chat agora Ela colocou assim Ah Roupas novas Roupas etiquetadas Realmente Tem muitas roupas Que são na etiqueta mesmo E tem as roupas Que não são Que os irmãos trazem Doações De roupas usadas Mas roupas boas Todas elas passam Por uma triagem Pastor Todas Vocês vão ver Que as roupas São etiquetadas Com as etiquetas do projeto Todas as roupas Passam por uma triagem Né E a gente Para vocês verem Até as roupas usadas São selecionadas Todas a roupa Que vai para a distribuição É É verdade E glória a Deus Por isso Né irmãos E a gente fica feliz Nós estamos trazendo Frutas Da fazenda do pai A partir do próximo domingo Nós vamos já estar Distribuindo suco Para os moradores de rua Uma grande quantidade De suco de acerola Para eles tomarem E nós estamos também Entregando algumas famílias Humildes Pobres Que não podem comprar Né A gente Outro dia A pastora Anja Viu uma cena No supermercado Que ela ficou muito triste Foi Uma criancinha Pediu a mãe Para botar um pacotinho De bolacha Recheada Né E não pôde colocar Olha aí Chegando mais leite Chegando mais leite Está vendo aí Mais leite Seria Mais duas Duas caixas De leite Né Olha aí A missionária Clenilda Maia Mostrando O leite já Embalado Na embalagem Da pão da vida Né E a gente Bota assim Que é para as pessoas Saberem que é o leite Da igreja É o leite que vem Da fazenda do pai E é bom dizer A Rania A Rania A Rania Entra em todas Né Ela sabe Exatamente O que está acontecendo Então assim A gente tem feito A gente tem feito A gente tem feito esse trabalho E vai ser Continuar fazendo Né A pastora Já está agendando agora Um trabalho para ser feito Na igreja do bairro Belo Horizonte Lá com a pastora Silvana Que estava lá Estava lá Cuidando das irmãs Da beleza Corte Sobrancelha Sobrancelha Tudo mais Por quê Porque o que ganha A família dela É muito pouco O que ela ganha Pouco Se ela tirar Faz falta na alimentação Aí ela vai para uma ação Dessa Lá tem profissionais Especializados Que são da igreja Que faz a limpeza De pele Faz a sobrancelha Faz as unhas Dos pés E das mãos Lava o cabelo Ajeita Dá um corte Os filhos Você viu ali Que tinha criança Um cabelão grandão Aquilo não era por nada não Porque não pode cortar Sabe quanto é que dá Um corte de cabelo Em Mossoró 20 reais E você sabe Que não é toda família Que dá conta De tirar 20 reais Para cortar cabelo De criança não Porque o que Faz falta para o pão Para o arroz Para comprar cartela De ovo Mas leva seus filhos Para lá Voltam para casa Com tudo com o cabelinho Cortado A mulher com as unhas Feitas Tudo bonitinho E assim Eles esperam A gente marcou De três horas A ação Um e meia Tinha gente lá Na porta esperando Aí eu dizia Gente é de três horas Que a gente estava Terminando de organizar Aí eu dizia Mas a gente pode ficar A gente pode esperar Sabe Então assim Para eles é um presente E eles amaram E falaram Agradeceram E sabe que a igreja Faz isso E pastor A visão dos irmãos Que fazem essas ações É de uma coisa tão linda A gente já estava pensando assim Quando terminou a ação Todo mundo que participa De uma ação social Ele já diz assim Me chama para a próxima Já está pronto para a próxima E a gente tem uma visão De que o Senhor Ele sempre nos abençoa Para que a gente possa melhorar Sempre Sempre uma ação Nos ensina algo Para que no próximo A gente possa melhorar E as irmãs já começaram Bora pastora Vamos orar Eu já estou orando Pelo que Vamos orar pastora A gente vai ter A nossa maca mala Que é para quando a gente tiver Que ir para esses cantos Já ter da igreja As nossas mesinhas Algumas coisas a gente já Adquiriu Que é do próprio projeto Né pastor Então assim Deus tem abençoado E o Senhor sabe Do amor que nós temos Para que Eu amo isso gente Cada irmão que está ali Ama da mesma forma É de um envolvimento Recíproco né No amor ao servir ao Senhor Então Deus abençoe E você que está aí Que nos ajuda Que é ofertante Que é dizimista na pão da vida Que é ofertante Que tem também enviado A sua bênção A sua oferta Para esse projeto Você está aí Isso aí é fruto também Do teu amor Da tua semente Do teu investir Né